Já que a gente está falando de solistas e competições, vamos aproveitar para falar também de Victor Julien Laferriere, que aos 27 anos é um dos mais premiados músicos de sua geração. O violoncelista francês tornou-os conhecido ao vencer o concurso Rainha Elizabeth na Bélgica e em suas primeiras apresentações na América do Sul, Victor Julien falou sobre os objetivos e os desafios à frente de um jovem talento. Mozart, aos 5 anos, já dominava o teclado e o violino. Beethoven, aos 10, era chamado de o novo Mozart. E Chopin, aos 7, era o segundo Mozart. É extensa a lista de jovens artistas que se destacaram na história da música erudita e Victor Julien Laferriere faz parte dela. Aos 4 anos, ele demonstrou interesse pela carreira musical. Hoje, com 27, é um dos mais reconhecidos e premiados violoncelistas do momento. Consolidando uma carreira bem-sucedida, Victor Julien ainda enfrenta questões que dizem respeito às suas ambições enquanto um músico que busca se afirmar internacionalmente. Eu sou de uma família musical. Aos meus pais eram clarionistas, clarionistas, clarionistas. A minha irmã é violonista e minha irmã é violonista. A minha irmã é francesa francesa. A minha irmã é violonista, clarionistas, 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 clarionistas. A minha irmã é violonista, clarionistas, 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 clarionistas. A minha irmã é violonista, clarionistas, 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 clarionistas e clarionistas. Talvez eu descobriria que eu queria composar. Eu não estava muito interessado pelo cello. Mas meu primeiro professor teve um grande influência em mim. Eu acho que ele entendia que eu não estava especialmente interessado pelo cello ainda. Isso vai acontecer depois. E ele deveria, claro, ensinar-me seriosamente, mas também deixar-me muito livre, musicamente. Então ele encorajou-me para me ouvir muitas coisas, para tocar peças muito difíceis para mim, ou para experimentar um pouco. Eu acho que eu realmente não escolhi o cello. Eu acho que eu estava hesitando. Eu queria começar um segundo instrumento, depois de clarinete, que eu já estava jogando. Eu acho que minha irmã já estava jogando o violão, então foi meio natural começar outro instrumento, e não fazer o mesmo, sabe? Apresentar-se como solista é conciliar as suas paixões com as do público. Para Victor Julien, performar os seus compositores favoritos e apresentar o que esperam dele é sempre um contraste. Seu primeiro CD, de 2014, representa isso. A gravação, com sonatas de Brahms, Frank e Debussy, mostra a versatilidade e diversidade, a partir de uma série convencional. Com essa percepção, o violoncelista francês acredita que até mesmo os contrastes podem soar de forma natural. Eu gosto de ter um contraste entre os programas. Às vezes, dentro dos programas, entre os peças, eu gosto de ter um grande contraste de períodos, de escala completa ou de peças curtas. Então, eu não posso dizer que eu tenho um ou dois compositores favoritos. O que eu gosto é de ir de um lado para o outro, e de apreciar todo mundo diferente, todo mundo diferente. Eu acho que eu mostro, ou eu mostro, até agora, o repertório romântico romântico. Porque, eu não sei, é uma questão de gosto, e também uma questão de o que as pessoas pedem você fazer, e também o gosto das pessoas que você está jogando. Então, tudo isso concorda para me tocar um pouco esse repertório romântico romântico. Mas eu realmente amo quase todo outro repertório dentro do mundo clássico. Eu me lembro extremamente bem o meu sentimento. Depois do último dia, nós gravamos por três dias, e eu acho que eu senti que eu nunca tinha sido tão exaustado em minha vida. E eu tive alguns três dias, e foi apenas antes de Natal, então eu simplesmente não consegui fazer nada. Eu estava assim por alguns dias, eu acho. Então, isso me levou muito, porque, mesmo que nós queremos reproduzir esse tipo de conceito, no sentido de gravar, eu acho que ainda eu acho que eu acho que três horas a dia durante a sessão jogando com a intensidade do concerto. Então, é muito brutal. É como você jogou quatro concertos em um dia, ou até mais, talvez, quatro concertos. Então, é muito difícil, três dias em um dia. mas, eu realmente gostei muito dessa experiência, e, de certa forma, eu acho que isso me deu, não tenho confiança, eu diria, mas foi um bom passo para mim, no meu trabalho, no meu trabalho, no meu trabalho. Você pode encontrar o que eu disse antes, sobre os contrastos, porque, eu acho que, hoje, a maioria dos programas são como Schumann, ou Bram, ou um tema muito claro. Eu gostei muito de ter grandes diferenças, então, Debussy não tem nada a ver com Bram, no mesmo CD. Você pode ver o franc entre Bram e Debussy como um tipo de bridge, se você realmente quiser encontrar relações entre os pieces. Mas, eu acho que esse programa foi escolhido conforme a minha visão da gravidade. Eu acho que eu não vejo gravidade como você deve gravar algo para posteridade, ou que você vai mudar a face do mundo com a nova interpretação de Bram Sonata. Eu não tenho esse tipo de mindset. Frederic, a resposta é entre as suas mãos. Julien Victor Laferriere. Victor Julien Laferriere. Ele é um palmarês impressionante. Ele é, principalmente, lauréat do concours Reine Elisabeth de Belgique. Ele é um concertista. Fora os concertos, Victor Julien participa de concursos, nos quais já foi honrado com diferentes prêmios. Além das competições, o violoncialista também compõe o trio Les Sprits, de música de câmara. Ainda que participe de vários projetos ambiciosos, o músico não acredita que tenha objetivos muito claros. Para ele, não se trata de prêmios, fama ou dinheiro. Ainda que sua carreira caminhe para a consolidação, Victor Julien carrega dúvidas e questionamentos. Eu nunca pensava que minha vida musical, entre 18 e 25, deveria ser uma competição. Eu sempre pensava que minha vida musical deveria ser no departamento de música, e crescer naturalmente. musicalmente. Mas ainda, eu jogava o jogo de competições, se você pode chamar isso. A jogo. Porque, por uma razão simples, é só uma maneira muito democrática, para os músicos para chegar à cena, para chegar a edição, para ser visto por organizadores, por direitos. Então, Então, eu acho que seria um pouco depressivo se eu estava apenas fazendo competições e nada mais nada. Mas, desde que eu tive uma vida muito interessante, isso foi a coisa mais importante. Então, eu tomo as competições como algo que eu deveria fazer, mas se funciona, é muito bom, e se não funciona, é possível ter uma vida muito boa. Há sempre coisas que queremos descobrir, que queremos tocar, porque nós conhecemos, não tivemos a chance de programá-las ainda. Há, claro, músicos que gostaríamos de colaborar com. Mas não há objetivos, eu acho. Talvez eu descobrir como é ser uma professora, talvez... Mas não há um ponto que você pode pensar que... Mas não há nada. 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 Isso é talvez a grande diferença entre o mundo pop. E nesse período, quando eu estou tentando descobrir o tipo de balanço que eu vou encontrar, o tipo de balanço entre o que as pessoas me propostam, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, em todos os aspectos, físicamente, músicamente, instrumentais, tudo. E também, com a minha idade, tem a ver com a minha idade. A 27 anos, nós não temos todos figuredidão. Eu acho que não é o objetivo. Então, eu não sei realmente. O que é que eu espero jogar em concertos, o tempo possível, porque... é um ótimo formato para tentar crescer e descobrir coisas em concertos. Eu amo isso. Eu acho que é um ótimo modo de experimentar coisas. e é uma ótima disciplina também. É uma ótima disciplina também. Porque você não pode realmente deixar de ir muito bem. Você tem que... Eu acho que... Eu acho que quando eu vejo a geração, eu acho que é sempre muito difícil. Não é fácil depois de 20 anos. Então, isso é muito interessante, porque você tem que sempre encontrar novos respostos, conforme aos problemas que você está enfrentando. Então, eu estou pensando nisso. A carreira musical exige de um jovem artista espaço e muito, muito tempo. Algo que parece muito assustador para o violoncelista, já que ele sabe da dedicação exigida. Ainda assim, Vitor Julien valoriza o que faz. Nenhuma outra carreira lhe ofereceria chances parecidas de viver como ele vive. O que faz? 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 Ou ouvi o dia. mas, agora, eu descobri que a musica takes mais tempo, e mais espaço. Eu acho que, de cachorro, Eu estou um pouco preocupado pelo fato de que tudo está em relação à música em minha vida. Algumas são voluntariamente, porque eu quero desenvolver isso, eu quero estar com as coisas possíveis. Algumas são amigos, como meus amigos, são músicos. Minha família, como eu disse, é também do mundo da música. Então, às vezes, eu estou um pouco preocupado pelo mundo da música. Então, eu deveria ter cuidado sobre isso. Eu acho que essa disciplina do conceito que eu estava falando antes é algo que eu gostaria mais e mais, provavelmente, quando o tempo passa. Então, eu acho que é uma boa estrutura para ter no dia. Então, eu acho que é um dia. E também, provavelmente, o viajamento pode ser muito cansado, pode ser um pouco depressivo, mas também pode ser exagerado. Por exemplo, aqui eu vou passar, por exemplo, algumas semanas em Brasileira, e em vários lugares diferentes. Espero que eu encontrei muitos músicos daqui. Então, por exemplo, não há tantos trabalhos que podem oferecer essas oportunidades, eu acho. Então... E o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, através da música, é provavelmente algo que é muito precioso, e isso dá muita energia e muita esperança. 서도 freio porque afimрасse에요. E aí o último dia vamos, para si empezamos. A CIDADE NO BRASIL